Galera, já começou o dobro de XP no Mortal Kombat 1 que tá valendo por esse fim de semana inteiro e como nós dissemos no vídeo de ontem que publicamos aqui no canal, um dos lugares pra vocês ganharem mais XP é justamente a torre de temporada que tá lá disponível na mesa do Gateway. E no vídeo de hoje eu quero trazer aqui pra vocês aproveitar né, todos os trajes que vocês conseguem nessa torre de temporada, se vocês ficarem incentivados aí a upar os seus personagens nela, eu já vou mostrar aqui todas as recompensas que vocês conseguirão em cada um dos níveis especificados dessa torre. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, já deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é o meiolou.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confira um vídeo que publicamos ontem falando justamente do dobro de XP que eu mencionei agora no início do vídeo e também sobre uma entrevista com o Ed Boon e o pessoal lá do comicbook.com, onde ele mandou a real sobre o Schwarzenegger dublar o Conan nesse jogo, tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, beleza pessoal? Então vamos aqui, vamos, deixa eu trocar minha tela aqui, porque eu já estou com uma imagem devidamente preparada trazendo todos os trajes da torre de temporada nessa temporada 7 do Invasões, né, que eu consegui numa comunidade lá do Reddit inclusive, eles tinham publicado por lá, onde eles colocam também, como vocês podem ver aí, ó, os níveis específicos que nós iremos conseguir essas recompensas, né, esses trajes no caso. E aí pessoal, começando aqui, ó, com o level 30, nós conseguimos essa paleta aqui da nossa querida Limei, chamada Constable Soul, que é justamente aquele traje titã da personagem que nós conseguimos aí há um tempo atrás, mas com essa paleta de cores diferenciada, ou seja, mudança de paleta de cores aí como sempre. Já no level 35, nós temos esse traje aqui do Reiko, chamado Essurient Squire, que a gente tem uma outra variação dele inclusive, tá, que a gente consegue no modo Invasões, aqui nós temos uns detalhes em vermelho no traje, né, sombreira dele aqui e tudo mais, esse que nós conseguimos no Invasões, pelo que eu me lembro, ele tá com uns detalhes amarelos. E esse traje aqui dele, pessoal, é o traje titã maligno dele? Depois deixa aqui embaixo nos comentários, porque a memória de velho é que agora tá falhando. E aí, ó, isso aqui é no nível 35, tá, então, de 5 em 5 níveis, nós conseguimos esses trajes aqui que estão disponíveis na temporada 7. E aí, seguindo aqui, pessoal, ó, pro level 40, nós temos esse traje do nosso querido Quan Chi, Souls Be Damned, que é aquele traje titã bonzinho, que nós conseguimos, inclusive, acho que foi na temporada anterior, até trouxe vídeo aqui no canal pra vocês, mas com uma paleta de cores diferenciada, né, com esses detalhes vermelhos aqui na roupa dele e tudo mais. Eu gosto desse traje titã do bem dele, inclusive, nessa temporada, nós teremos o traje Order of Darkness do personagem, que é justamente o traje que ele utiliza na luta final ali do modo história, no final das torres também, junto com o Shenzung. Em breve, eu vou trazer vídeo sobre isso no canal aqui pra vocês também. Isso no level 40, tá, esse traje aqui do Quan Chi. E aí, no level 45, nós temos essa paleta aqui pra nossa querida Ashura, chamada Demon Sorceress, que é, basicamente, o traje titã da personagem também, que traz uma mescla aqui de preto, cinza, essa espécie de amarelo aqui também. Então, no level 45, nós temos essa. E aí, no level 50, nós temos esse traje aqui pro nosso querido Ermac, que é o traje padrão dele também, com mudança de cor, chamada Glutonous Construct, que traz uma mescla de cores um pouco diferente aqui pra esse traje padrão, mais um recolor aí pra nós. No level 55, nós temos essa paleta aqui, ó, The Water of Strength, que é do nosso querido General Shao. Nós já conseguimos também em temporadas anteriores. Se minha memória de véio não falha, esse é o traje titã também que a gente conseguiu, realmente, em algumas temporadas aí pra trás. E aí, no level 60, meus amigos, já começamos aí a receber skins com o formato de Revenant, né, mudando aí a pele do personagem, colocando as feridas e tal, que é o que nós recebemos aí na temporada 7 pra todos os bonecos também. Que chegaram junto com o Titã Shinsung, no caso. Esse aqui do Baraka se chama Cicli Soul, e nós temos aquele traje titã do personagem, com os chifrões aqui no capacete e tal. A roupa mesclando cores cinzas, brancas e vermelhas aqui também, e a pele de Revenant, né. No level 65, nós temos essa paleta aqui do Reptile, chamada Hungering Viper, que também é o traje titã do personagem que nós conseguimos, inclusive, na temporada do Reptile que foi anterior, né, temporada 6. Só que, assim como o Baraka, ele tá com a pele de Revenant. E algumas cores também um pouco diferentes aqui nesse traje. E aí, pessoal, pra poder fechar, nós temos aqui, no level 70, um traje pro nosso querido Shinsung, chamada Consumer of Life, que é o personagem também com a roupa titã do Ben, acho que é isso mesmo. E a pele de Revenant, assim como os outros personagens que eu acabei de mostrar pra vocês. No level 75, nós temos essa daqui do Garrus, chamada Feeding Time, onde ele está com esse traje diferenciado aqui, acredito eu que do modo história. E a pele de Revenant, mais uma vez, com algumas cores diferentes aqui, mesclando um pouco de cinza, branco, amarelo e tudo mais. E pra poder fechar, pessoal, nós temos um traje único aqui, pra poder conseguir nessa torre de temporada. No último nível, que no caso é o 80, a gente consegue continuar upando na torre ali, depois do 80, obviamente. Mas os trajes aqui, eles vão até o level 80. Antes estava até o 90, eles deram uma diminuída nisso daí. E nós temos aqui, ó, o do Johnny Cage, lá do modo história, que ele tá no templo lá do Liu Kang, quando eles começam a treinar e tudo mais. Na temporada passada, nós recebemos esse mesmo traje aqui, só que pro personagem Kung Lao. E dessa vez, eles trouxeram o do Johnny Cage. E assim, eu particularmente não esquento muita cabeça com relação a esse traje aqui, não. Então não me sinto, digamos, incentivado a jogar a torre de temporada até o level 80 pra poder pegá-lo. Mas se você curte pra caramba esse traje aí, ó, é a oportunidade de você gastar um tempinho aqui na torre de temporada, com o dobro de XP, poder upar os seus personagens, e aproveitar no level 80 pra poder pegar esse traje aqui. E eu confesso pra vocês, pessoal, que ultimamente eu não tenho jogado tanto as torres de temporada assim, não. Então, no máximo, poder upar um personagem ou outro que eu tô precisando aqui, porque essas recompensas aqui de paletas de cores e tal, os trajes Revenant que tem também, a gente acaba pegando bastante coisa no invasões já, pra esses personagens, entendeu? E como nas duas últimas temporadas eles trouxeram o traje do Kung Lao, na anterior, né? E agora esse daqui do modo história pro Johnny Cage, que eu não ligo tanto, então eu não tenho me aventurado assim nessa torre de temporada, não. Mas já fica aí a recomendação pra quem quiser pegar esse traje aqui, que esteja jogando aí a torre de temporada nesse dobro de XP do fim de semana. E agora eu quero muito saber o que vocês acharam dessas skins que eles colocaram na torre de temporada. Vocês curtiram? Alguma atraiu vocês aí? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar a opinião de cada um de vocês. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... Fuemos, meus amigos! Fui, meus amigos! Fui, meus amigos! Fui, meus amigos!